o que é o seguinte se você me ganhar eu te dou essa moto vambora não racha agora se eu ganhar de você eu ganha essa bike aí eu ganho realmente vai bater um racha aqui mano tá morrendo não tira vai lá 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 até o final da praça lá tá porra vai lá dá ruim vai vai agora vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora bora 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 caralho bora caralho eu tô devagar para ele não fugir com a minha bike essa bike é minha mano vambora tiozão eu vou ganhar a bmx já deixa o like inscreve no canal ativa o sininho começar um vídeo terça-feira aí eu vou ganhar essa bmx já ganhei até o final da praça tô aqui já mano final da praça é aqui ó é aqui tio ó já passei pelo local cadê ele e aí mano aí passa a bike aí né mano se for que é menina calma aí deixa a bike ali eu tô de moto deixa ele na garagem ali para mim mano leva lá leva lá leva lá leva lá você quase ganhou velho mais um pouquinho aí já ganhava bota ali na garagem não vai ver se ele meteu louco ganha bmx mano bmxzinha safe velho deixa aí deixa aí deixa aí deixa aí mano aí 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 tá de boa tá de boa valeu irmão bela disputa aí faça errada sou trouxa do caralho deixa aí essa porra nem é dele eu acho mas ele roubou mas tá ligado ele tá metendo louco deixa eu ver aqui aqui mano até deixar aqui aí cara ganhei ganhei mano cadê a textura do jogo e aí easy easy top do top mano a polícia sei que ela meteu louco aqui só porque eu tô coisando tá ligado possível mano que a polícia vai entrar aqui só porque eu tô andando de bicicleta mano já tá fitando ali já ó o o safe do safe, tio. E tá, porra, a polícia correndo ali. Agora que eu fui ver, andando pra lá e pra cá armada, velho. Safe, tá safe, tá safe, mano. Deixa eu dar um cortezinho aqui pra gente botar o plano de ontem em prática, tá ligado? Quem viu o vídeo de ontem já sabe, mano. Agora eu tenho que limpar aquela casa e eu tenho que chamar alguém, tá ligado? Pra... Como é que é? Pra vender aqueles negócios, tá ligado? Eu sei quem é. Só tô esperando o cara aparecer aí. Calma aí, já volta aí, mano. Sai dessa praça do cara, que nunca carrega, mano. Olha quem tá me ligando, olha quem tá me ligando. Ó, advogado. Calma aí, só tirar o capacete aqui. Calma aí. Caralho, não tirar o capacete, esqueci, mano. Tá me ligando de novo. Opa! Tá me ouvindo aí? Opa, agora sim. Esse telefone aí tá tudo ruim, cara. É, mas tá osso. Quanto seguiu aí? Então, é... Eu fui dar uma olhada ali na delegacia aqui da MSP. Sim. Aí só tinha uma passagem lá só. Porém, na hora de fazer as perguntas lá, eu não te perguntei teu emprego. Ah, sim, mano, eu sou... Eu trabalho de qualquer coisa, mano. Quando aparece, eu trabalho. Não tem fixo, não. Ah, você já trabalhou no Uber, no aplicativo Uber? Já trabalhei no... No táxi, já trabalhei já entregando, tá ligado? É, consertando um poste. Acho que eu tenho que botar um emprego aqui pro senhor. Eu boto o quê? Eletricista ou taxista? O que eu acho melhor? Bota... Bota eletricista aí, mano. Que eu trabalho melhor de eletricista. Tá ok, então. Já foi uma vida lá na... Só tem uma só na... Na MSP ali. Toma, aí dá bem. Dá bem que só tem um lá, né? Agora você dá no outro aí, vai dar ruim, velho. Vai ter muito aí, velho. Vou lá no federal agora. Demorou, demorou. Ah, se eu tivesse sendo procurado, nem me conhece, tio. Tranquilo. Valeu, valeu. Tá, porra. Se o cara vai lá na Polícia Federal, eu tô sendo procurado, mano. É ruim, mano. Eu nem conheço esse cara, tio. Calma aí, calma aí, guys. Isso aqui é a cidade de Tarosso pra carregar aqui, mano. Tem muita gente, ó. Olha como é que fica a textura, mano. Isso aqui é qualquer servidor assim, mano. Brota 30 pessoas aqui na praça e já era, velho. Cheguei, cheguei, rapaz. Cheguei rapidinho. Será que vocês estão parados aqui? Respondeu umas paradas aí. Tem como, não? Eu vou ver aí que eu... Vocês conseguem responder umas paradinhas, não? Vocês fizeram uma pergunta pra vocês aí, não, mano? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Calma aí, cheguei. Cheguei, acho que os caras estão conversando aí. Cheguei rapidinho. Só quem puder aí. Calma aí, galera. Vou fazer umas consultas aqui antes, tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho um mercado pra fazer isso parado, tá ligado, mano? Aí, mano, tranquilo? Boa tarde pra vocês aí, mano. É que, tipo assim, eu tô querendo abrir uma empresa, tá ligado? Não vou informar sobre o quê. Mas eu tava querendo fazer uma checagem aí na cidade pra saber se vai ter algum lucro pra mim, tá ligado? Fala comigo, então. Qual empresa que você quer? Ah, eu queria fazer umas perguntinhas aí pra cada um. Vou somando aqui, pá. Se deu o resultado correto, vai dar. Se não, vai dar o errado, correto? Correto, correto. Correto, então, mano. Posso começar com quem, mano? Um por um aí. Aqui, ó. Achamos aqui, atrás aqui. Faz uma filhinha aqui, mano. É, ama, ama aqui, ó. Faz uma filhinha aqui, mano. De boa, de boa. Qual que é o seu nome, irmão? Arthur. Arthur? Qual que é a sua idade? É, 21. 21. É... Você pode informar a sua renda mensal, cara? Quanto que você ganha por mês, mais ou menos? Por mês? É. Mano, é trampa de Uber, tá ligado? Trampa de Uber, né? Sei lá, mano. 5 mil por mês. 5 mil por mês, né, mano? Por aí. Vou te perguntar uma coisa. Você acha que essa cidade aqui tá bem segura pra todo mundo, irmão? Tá, mano. Só outra ali. Acho que tinha que proteger mais a área do norte, só. A área do norte, né? Tá dando problema lá, né? Sempre que eu vou pra lá, eu sou assaltado. Sempre pra lá dá problema, né? Só lá, só lá que dá problema. Toda hora. É, aqui, olha, mas eu nunca faço assaltado aqui nessa cidade aqui, não. Pode crer, pode crer, pode crer, mano. Vou te perguntar, você já trabalhou de outra coisa? Sei ser Uber? Não, mano. Uma pergunta aqui, não sei se vocês podem responder ou não, mas já fica na cabeça de vocês aí depois, mano. Já foi preso, mano? Já. Não é isso. Já foi preso, né? Perguntinha pra vocês aí, vocês já foram presos? Algum de vocês aí, mano? Foi não. Eu não. Não, não, não. Não, não, não. Só tu foi preso, né, mano? Pode crer, mano. Eu fui também. Fui me proteger lá no norte, eu peguei uma arma, tá ligado? Pode crer. Aí a polícia te pegou e te prendeu, né, mano? É, aí quem tá assaltando é lá. Pode crer, faz sentido, faz sentido. Agora a última perguntinha aí, mano. Só um raciocínio lógico aí que a gente já bota na parada aqui, velho. Se você tá no campo de futebol, tem uma bola no meio do campo. Cada lado tem 11 jogador. Tu tá onde? Sei lá, Joutor. Tu. Não sei. Onde eu tô? Caralho, bugou, moleque. Tu tá onde? Calma aí. Fala de novo aí, Farnat. Ó, tem um campo de futebol. Nesse campo de futebol tem uma bola no meio, correto? Boa, é isso. Tem 11 jogador pra cada lado. Tu tá onde? Sei lá, Joutor. Tô em casa assistindo. Caralho, tu tá aqui, porra. Tu tá aqui, caralho. Tu tá aqui na minha frente, não tá, não? Tô falando com a alma. Cada pergunta de idiota. Ai, caralho. Pô, isso aqui é raciocínio lógico, não é idiota, não, mano. Isso é raciocínio lógico, tá ligado? Ah, louco. Isso aqui pega até em qualquer lugar, mano, tá ligado? Você vai abrir empresa daqui também, pra você ter as minhas coisas. Ah, mas aí que tá. Empresa ainda, a gente tá só checando aí pra saber, tá ligado? Faz outra pergunta aí que não vai responder. Demorou, demorou, demorou. Mas valeu, irmão. Tá anotado aqui. Seu nome é o quê? É Fernando, você falou? É, Arthur. Arthur, Arthur. Pode crer. Foi uma anotação. Outra ficha aqui, já. Então, irmão. Ah, mas aí fazer um pra cada um, você já ouviu as perguntas, tá ligado? Só faz o básico aí, mano. Faz o básico aí. Seu nome, sua idade e se você foi preso, mano. Meu nome é Fernandinho Beira Mar, tenho 22 anos. Nunca fui preso, não. De boa, nunca foi preso, mano. Não, já fui preso, mas limpei minha ficha aí, então. De boa. Aí eu faço uma pergunta pros quatro no final aí, de raciocínio, tá ligado? Eu limpei minha ficha aí. Fechou. Pode crer, calma aí. Qual que é o seu nome, irmão? Meu nome é Frenel Sonoro. Em quantos anos você tem, irmão? De cinco. E já fui preso. Já foi preso, né? Já de boa, de boa. Pode falar do quê? Ou tá segredo isso aí? Não, eu fui... É porque eu trabalhava vendendo leite, entendeu? Pode crer. Eu era assaltado toda hora. Teve a mercadoria. E aí eu resolvi assaltar também, mas... Ah, faz sentido, faz sentido, mano. Pode crer. Qual que é o seu nome, irmão? É o quê? O seu nome? Henrique Castro. Tenho 22 anos. E foi preso? Nunca fui preso. Nunca foi. Bom, hein, mano? Cara, abençoado, hein? E o seu nome, irmão? Meu nome é Sérgio Baiana. E idade? 22. E já foi preso? Nada. Foi nada, né? Pode crer. E você, ô, grisário? Meu, Natan. Tenho 21 anos. Nunca fui preso. Nunca foi preso. Então aqui, desses que estão aqui, só dois foram presos, né? Dois de seis. Dois de seis. É isso, correto? É isso aí. Dois de seis. É uma média boa, tá ligado? Sessenta por cento aí. Dois de sete. Oitenta por cento. Já foi preso já? Mas dois de sete por quê, mano? Não entendi. Você já foi preso já? Eu não, jamais, pô. Calma aí. Deixa eu fazer... Tem sete aqui na roda, né, pô. Exatamente, mano. Ninguém... Porra, mano. Essa prancheta do caralho escorrendo na minha mão toda hora, velho. Então, deixa eu fazer a última perguntinha aqui. E aí, raciocínio lógico aí, qualquer um pode responder, tá ligado? Respondeu correto, tá certeza. Tá errado, tá errado, tá ligado? Tá ligado. Agora, a parada é diferente, mano. Pensa, pensa assim comigo. Você tá sonhando, tá ligado? Você tá sonhando. Nesse sonho, você tá na praia. Tá ligado? Na praia. Exato. Na praia tem o quê? Pessoas tomando banho, tem? Tem, tem. Mas na praia também tem tubarão. Na água, na praia tem a frente da praia. Exatamente, exatamente. Na água tem tubarão. Agora que vem a pergunta. Tá ligado? Agora é a pergunta. Quantas crianças podem ir pra água sabendo que o tubarão está na água? Nenhuma. Nenhuma, né, mano? Quem vai ser o responsável idiota que vai deixar a criança entrar na água? Nenhuma, nenhuma. Mas depende, sabe o que você falou? É água da praia mesmo ou é água da praia? Não, é água da praia, mano. A gente tá na praia, sonhando que tá na praia, vai tá na piscina. Mas lembrando que você falou que a gente tá sonhando que tá na praia. Exato. Então tem, tem muita gente na praia. Eu tô bugando a cabeça do cara. Ué, eu falei, mano. Tem muita gente na praia. Então, eu acho que ninguém amanhã aí não é ser idiota de deixar a criança ir pra água com tubarão, mano. Exatamente, mano. Adoro ficar no fundo, né? Exatamente, tá vendo? Não é rápido e pode vir atrás, né, mano? Vai saber se a criança tá machucada. Exato, exato, mano. A resposta foi correta, tá vendo aí, mano? Faz sentido, tá vendo? Faz sentido. Foi uma parada mais, tá ligado? Mais leve aí, a perguntinha tranquila, tranquilinha. Essa aqui, todo mundo passa quando eu faço, tá ligado? Quando eu faço a pergunta, mano. Agora manda a última que vai finalizar, que é o que todo mundo perde, tá ligado? Certo. Que essa daqui é difícil de responder. Você tá em uma linha reta com seu carro a 350 por hora. Tá ligado? Tá ligado. O pneu fura. A quantos quilômetros de distância tá a rodovia? Como é que ia falar de novo, hein? Eu só falo uma vez só, mano. Pô, irmão, então é o seguinte. Você tá a 350 km por hora. Sim. O pneu furou. Exato. Você não especificou a distância que eu tava aí do destino que eu tô indo. Então, porque eu tô muito rápido e eu tô na avenida, eu tô a nem um metro da avenida porque eu já tô na avenida. Aê, caralho, porra. Até que, enfim, o cara respondeu corretamente, velho. Puta que pariu, mano. Valeu, valeu. Isso aqui é a primeira vez que acontece, mano. Você é doido, velho. Valeu, valeu, rapaziada. Já anotei aqui certinho, mano. É nóis, irmão. Muito obrigado aí. Quando você estiver sobrando sobre a empresa aí, eu dou um toque pra vocês aí, mano. Se estiver por aí de boa. Valeu, valeu, irmão. É nóis. Muito obrigado pela ajuda aí, velho. É nóis, hein. É nóis, hein. É nóis, valeu. Bando de trouxa do caralho. Caralho, cara, falou que é inteligente. Porra, a cidade tá foda, mas tá falhando tudo. O carro só sem pneu. Olha isso, velho. Caralho, não se pergunta idiota. Mas eu queria saber, guys. Porque pra mim poder tirar... Pegar segurança, eu tenho que saber quantas pessoas já foram presas. E nessa porra aqui, todo mundo é preso, tá ligado? Então ali, de seis, dois foram presos. Eu acho que eu boto três por três. Porque alguém ali já foi mais preso também. Esses caras tão metendo louco, tá ligado? Caralho, carro pretão assim, mano. Ainda bem que ele saiu da frente, tá ligado? Mano, eu vou dar um cortezinho que não tá carregando nada na cidade, velho. Então eu já volto com vocês, tá ligado? Aí vocês devem estar falando assim... Então eu sou burro, cara lá, o Fernandinho Iberamar que você queria pegar. Eu tô ligado. Ele mesmo falou que o nome dele é Fernandinho Iberamar, mano. Mas agora não dá pra me pegar ele, mano. Só tem eu aqui na porra da favela. Os caras, porra, tá foda, mano. A gente vai ter que fazer recrutamento, tá ligado? Saiu um monte de gente, mano. Então por isso que, tá ligado? Tá um pouco difícil aí, mano. Fazer RPzinho com os caras. Então por isso que eu tô na cidade. Tô desenvolvendo esse RP novo aí, tá ligado? Pra dar um tempo aí pros caras recrutarem novo. Se organizar, tá ligado? Pra saber se os caras vão continuar lá, dono, sub-dono. E é assim que eles vão atualizando lá. Eu vou metendo outro RP aqui por cima, tá ligado? E fazendo sentido também, lógico, né? É por isso que eu tô fazendo as perguntas. Mas aquele cara lá, ele se entregou. Eu tava falando que era o Fernando de Iberamar. E é o cara que eu tava querendo pegar, mas daquela vez. E só tirar a roupa aqui. Só trocar a blusa. Que eu vou lá pra favela agora, mano. Calma aí, rapidão. Aqui, pá. Ixi, Escócia? Monster? Porra, Monster? Camisa massa essa daqui, hein? Vou usar. Foda-se. Monster. Ih, a camisa dos caras da outra favela, mano. Agora que eu tô vendo aqui. Escócia 10. Chora agora, ri depois. Caralho. Agora que eu tô vendo, mano. Tem que tirar, mano. Pô, na real, camisa é camisa, tio. Vai meter o louco não, irmão. Vou usar essa porra aqui e quebrou, tio. Quero ver falar. Pô, mas aí não vai dar. Se eu chegar na favela, os caras vão meter o louco, tá ligado? Ah, não sei o que. Escócia é louco, cara. Vou dar uma tira na sua cabeça, pá. É melhor eu tirar, tá ligado? Vou tirar que fica sem problema, né, velho. Cê é louco. Ah, mas cara, que se dane também, mano. Não tem ninguém lá naquela porra. Só tem eu mesmo na favela. Não vai dar problema nenhum, não, isso aqui, tio. Vambora. Vou tirar essa porra aqui. Como é que se aparecer alguém lá, velho? Se aparecer alguém lá, eu tô ferrado, tá ligado? Se aparecer alguém lá, vai dar ruim, mano. Deixa eu tirar essa parada aqui pra não dar problema, tá ligado? Porque se aparecer... Ah, não sei o que. Pá, pá, mano. Então, vou tirar essa parada aqui, tio. Cadê? Pronto, pronto. Botei aqui uma da Adidas. Tá safe, né, mano? Da Adidasinha, tá pá. Ah, mas a Adidas também é... É, não sei o que, de três listas, é dos caras lá. Foda-se. A Adidas é marca. Quero que se dane. Passa num carro ali e vai me sequestrar agora. 3, 2, 1, virou. Tô morto, ó. Tô morto, ó. Ó, ó. Morri, morri. Pô, achei que eu ia morrer agora, mano. Tô safe, né, mano? Chevetinho, não dá pra dar fuga, não, tio. Safe, tô safe, eu acho. Pô, esse carrão é foda, hein, mano. Aquele carrão ali, eu queria ter um depois, hein, velho. Tomara que essa empresa dê certo, que dê lucro também, tá ligado? Tem que dar dinheiro, né? Sou idiota pra fazer as paradas assim, não. Morri, morri. Quer ver? Morri, olha lá, morri, morri. Uf, gente boa, só buzinou o safe. Vambora, vambora pra favela lá, velho. Já volto, calma aí. Como é que é o negócio? Quero comprar um barraco aí, uma casa pra mim aqui na favela de vocês. Sabe dizer se tem algum... Tem, tem dois barracos livres aí, irmão. Vai querer comprar agora? Pode ser, você me vende agora? Como é que faz? Bora ali, bora ali. Vamos no local ali, você vê se é a casa que você tá querendo ou não, irmão. Beleza. Pode deixar o carro aqui, irmão? Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa eu ver qual que é as casas que tem. Casas, lixo. Essa buzinada da friolei. Ah, deixa algum palhaço. Deve ser algum palhaço aí chegando. Vamos ver, né? Depois fura o pneu, não sabe porquê, tá ligado? É, quer vender a buzina, né? Deve ser, deve ser, deve ser. O jeito que saiu ali, acho que é uma moça de longe, deixa eu ver. Não, não, não. Achei que era, velho. Perna grossa, pequenininha, fina, tá ligado? Fala aí, irmão. Opa, opa. Tem casa já venda, vocês? Tem casa venda aqui, irmão. Por quê? Quanto é que está as casas pra comprar? As casas, não. Só tem uma casa. Como ele vai pegar uma, então só tem uma só. Então, é o que eu ia te falar, tá ligado? Vou pegar uma casa pra mim, mas tô esperando um primo vir, tá ligado? Que ele vai pegar o voo pra cidade. Eu não consigo comprar essas duas segura-feira, não, rapaz? Pago a taxa das duas, mano, tá ligado? É, irmão, então já era, hein, mano. Eu acho que só tem duas casas, tá ligado? Eu tava aqui vendo um aplicativo e decida, tá aqui, eu vou mostrar três. Tá mostrando três, é, mano. Mas acho que tem uma casa aqui que é de alguém, mano. É que eu fui, tá ligado? Deixaram vender só duas só, mano. Eu vou vender essa aqui pra ele, tá ligado? E aí, daqui a pouco eu dou um toque aí, mano. Fica aí, fica aí. Calma aí. Deixa eu ver a parada aqui com ele. Cheguei. Pô, mano, tem três casas, mas acho que uma dá pra vender, não. Tem que ver que a gente é recente aí, ele tá, dá pra chegar. Tô ligado, tô ligado. Eu tive de casa com um homem embaçado, né, rapaz? Ah, tô ligado. Nada contra, mas nada a favor. Você não dá conta, mas também não é a favor, pode crer, pode crer. Brinks, brinks, brinks. Não, tá safe, mano. Cada opinião é a sua opinião, tá ligado? Não, brinks. Mas dá o papo aí, mano. Você serviu em qual exército, mano? Hã? Você serviu pra qual exército? Como assim? Você tem uma pinta aí, tá ligado? Você serviu pro exército, tô ligado, mano. Qual exército? Eu nunca servi pro exército, rapaz. Você nunca serviu, mano? Não, tô trabalhando a vida inteira aí. Pode crer, pode crer, mano. Aqui é... Tá ligado, tá ligado. Você tem uma pinta de policial do caralho, né, velho? Tá chato. Porque, tipo, eu fui abordado quatro vezes no mesmo lugar, velho. É muito bom, velho. Aí... Pode crer, pode crer. Os caras tão abordando, né, mano? É o papel deles aí, mas só faz isso, tá ligado? Para, passa a mão em você, tá ligado? Cara, acho que eles devem ter tesão ou alguma coisa assim, mano. Calma aí. Acho que a casa é essa daqui da frente, mano. Chega aqui. Qual que é? Essa azul? Acho que é essa daqui. Essa azul aqui, mano. Essa aqui? Como é que funciona esses negócios de casa aqui na cidade? Parada seguinte, mano. Você me passa 15 mil, tá ligado? Essa semana. É 15 mil. E aí... Se eu pegar as coisas, eu tenho que te pagar o 15 das duas? Exatamente. Aí dá 30, mano. Que que é, irmão? Volta aí. Que que é? Você é morador, irmão. Você é morador, pode crer, vai lá. Você tá lavando roupa aí? Tô não, você é um cara de lavador, irmão. Não tem cara de nada, não. Então pronto, tio. Valeu, então. Valeu. Tá, é... Deixa eu ver quanto eu tenho, meu pai. Porra, cara de lavadeira agora, caralho. Quanto é? Quanto que tem aí? Mano, eu tô com 115, velho. Foi o que eu fiz essa semana. Então, moleque. Tipo assim, você passar 15 mil seu, tá ligado? Mais 30 aí você paga na casa, tá ligado? Aqui quando você vai pegar. Certo. É... Deixa eu ver, então. Já me passa esse daí logo, tá ligado? Seu aí eu dou 10 minutos pro seu amigo chegar, senão já era, mano. Tá vendo pro cara lá, velho. Não, pô. Mas o bicho ainda vai pegar... Pode ligar, mano. Deixa eu... Puta, peraí. Vamos ver se eu vou chegar. Não, mano. Aí tem que ir rápido aí, mano. Então vai. Compra a sua aí, senão eu vou ter que ir lá vender pro cara, tio. Ó, mano. Vou dar um jeito de ver se ele vem, tá ligado? Mas faz o seguinte. É da minha parte, então. Vou querer o barraco e... Como faz aí? Como é que eu transfiro o seu dinheiro aí da semana dele? É 25, mano. Manda pra conta 25 aí, tá ligado? A sua parte aos 15 mil. E aí toda semana você tem que estar renovando 10 mil aí, tá ligado? Ah, então você vai cobrar 15 a primeira e depois só 10. Exatamente. Ah, então tá tranquilo. Então quanto que vai ficar essa conta aí? Quanto é o barraco que você pegou? Passa 15 aqui pra mim, essa conta fictícia aí, 25, tá ligado? E depois você vai vir aqui e vai pegar a casa. A conta fictícia é 25, mano. Exatamente. Beleza, 25. Vê se chegou alguma coisa aí. Chegou, chegou. Chega nessa casa aqui agora e vê aí. Vê se dá certo. Essa aqui? Deixa eu ver. Exatamente. Agora faz o seguinte, gente. Passa o seu nome, os seus documentos e o número da casa aí, mano. Você quer anotar aí? Vamos lá. Anota aí, meu irmão. Calma aí. Demorou, demorou. Tá tudo anotadinho aqui, irmão. Aí semana que vem é só estar renovando aí, tá ligado? Eu vou estar ali na frente ali esperando, velho. 10 minutos, se não aprender. Tá, vê com ele aí, mano. 10 minutos, 10 minutos. Não, não. Não dá porque ele tem que pegar a casa ali, tá ligado? Então é 10 minutos, mano. Beleza, então pera aí. Demorou. Ah, cara do caralho, ficar reservando a casa, mano. Só o imobiliário agora. Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto, mano. O advogado já deu a entrada lá no negócio, tá ligado? Agora eu tenho que esperar, mano. Não tenho o que fazer. Tem que esperar. Se você não chama, é que o rapaz não pegou o voo, né? Ah, eu acho que sim, mano. Ô, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, mano. Tá ligado? Eu tava querendo trabalhar de Uber. Onde que é Uber aqui nessa parada? Uber? Então, se você vai na praça, vai ter tipo um circulozinho no chão. Que é onde vai ter um negócio. Pode crer, pode crer, pode crer, mano. Tá querendo ganhar o dinheiro, tá ligado? Fica a favela parada ali, mano. Tá ligado? É que esse barro lá não vira dinheiro não, velho. É foda. Eu também tô no pai, tá ligado, mano? Tem que correr, mano. Virar o Zenbolt, tá ligado? Sim, mano. É foda. Guys, é o seguinte. Vocês vão ver um papel aí agora, aí? O advogado entrou com o papel. E ele botou eu como Uber. Só que eu nunca fiz Uber na minha vida, velho. Não sei nem onde que é o local, velho. Até teria outras opções, né? Vou dar uma ou duas viagenzinhas de Uber rapidinho, tá ligado? Só pra... Os caras tá falando pra caralho. Pode crer, é isso aí mesmo. É isso aí, né? Não sei nem quem esse trouxe tá falando, velho. Aí é o seguinte. Eu vou fazer duas viagenzinhas de Uber só pra falar que eu fiz, mano. Pra não dar problema. Que ele botou como Uber. Não sei por quê, velho. Cara, trabalho de tudo, velho. Às vezes eu faço algumas coisas e eu faço nada, velho. Fica parado aí, porção no saco. Mas... Dinheiro, tá ligado? Dinheiro é o que falta. Essa parte que é complicada, né? A partir de hoje, coisa de Uber da cidade até o interior eu vou cobrar. Dinheiro parece que ele só sai e nunca entra, né, mano? É, mano. A parada é essa mesmo, velho. A parada é... Esse carro aqui, isso é topo fazer Uberzinho, né, mano? O carro todo quebrado, velho. Eu encontrei com quatro mortas, né, mano? Pode crer, pode crer, mano. Tava fazendo Uber com uma motinha minha, mas não XRE, velho. Entendi, entendi. Tinha quatro caras, não dava não. Então eu vou fazer essas duas viagenzinhas, tá ligado? Só pra falar, ah, fez o Uber. Já assim, que o juiz ia perguntar, mano. Não, tá de boa, tá de boa, tá tranquilão. Você vai oferecer agora, porra? Acabando a viagem, tio. Eu vou te dar duas estrelas, seu trouxa. Não vem em coisa, não. E aonde é que eu dou a pontuação pra saber se você foi bom ou não na viagem? Não, você pode estar dando no Twitter, a rapaziada aí me conhece. Eu sou... Sempre tá trabalhando de Uber, hein? E qual que é o seu nome? Meu nome é Daniel. Daniel, pode crer. Vai ter um concorrente, seu trouxa. Para aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Pode deixar aqui na garagem, aqui do lado, aí. Quanto é que ficou isso aí, irmão? Oi? Quanto é que ficou? Mil, tá bom pro senhor? Rapaz... Tá de burra, tá de burra, mano. Vocês são assaltantes, mano, eu acho. Faça a conta aí, mano. Beleza, é 7673. Aí, irmão, valeu, hein? Pô, meu querido, muito obrigado. É, nóis. Roubada sim, os caras roubam na cara dura, tá ligado, mano? Então, vou fazer duas viagenzinhas aí, mano. Vou comprar pelo menos 10 mil, tá ligado? Duas viagens. Esses caras vão chorar, tio. Vou pegar um carro aqui que dá pra fazer isso. Que carro que dá pra fazer isso? Ford Focus. Focus RS. Acho que o Focus RS é o carro, tá ligado? Que o cara vai querer pagar. Vou até dar uma limpada. Não tem ninguém pra dar uma limpada no meu carro, não, tio? Bom, o cara falou que aqui no chão tem alguma coisa. Cadê? Tô vendo nada aqui no chão, mano. Nada, 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 nada. Falou que aqui na praça tem um círculo no chão. O cara vira Uber. Nunca vi isso. Um círculo no chão faz você virar Uber. Ó, não tem nada aqui, nada aqui. Não é aquela água azul. Tá metendo louco o cara, hein, mano? Calma aí, deixa eu ver se é do outro lado aí, rapidão. Deve ser desse lado aqui, ó. Que os caras sempre ficam aqui, mano. Deixa eu ver se é aqui. É ele aqui, não é? Sentado, mano. Onde que é essa parada, irmão? Onde é que fica a parada que você falou, irmão? Cadê? Cadê? Cadê, tio? Porra, mete o louco, caralho. Ah, aqui, ó. Mentaliza aí, ó. E você consegue pegar o emprego de Uber, hein? Boa, 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 irmão. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. É, nós. Ô, 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 rapaz. Ô, rapaz, esqueci o seu nome agora, velho. Tá falando comigo não, tio. Ô, ô, senhor. Que que é, senhor? Eu tava falando contigo lá ontem, cara. Tem advogado lá, velho. Tá falando comigo? É, o quê? Fou comigo lá, negócio do advogado. Esqueci o seu nome do senhor aqui agora. Eu falei com você, mano? É lá no meu escritório. Lembram? É o quê? O senhor não foi lá no escritório ontem pra ver a falhada da sua ficha. Ah, tá, porra. Agora eu contei deu, cara. Cheguei aí. Não é que eu sou o seu padrão aqui. Desculpa. E o que que deu aí, mano? O senhor tem uma ficha em casa do local, né? É. Se tu fizer, depois dali te falou o que tu tem. Tudo que você tem, entendeu? Como assim? Não entendi. Eu passei ontem lá na DPF da PM, na PDIR e na PRF. Entendeu? Tô ligado. Aí eu já puxei tudo aqui já e... Eu deixei tudo pronto. Só vou te passar os requisitos e o que o senhor tem. Entendeu? Para o senhor entender no certinho. E qual que é os requisitos? Você já sabe já? O senhor vai cumprir aí umas horas de voluntário SAMU, entendeu? Pós-de-entada. Nossa. Quanto tempo isso? É, aí que tá. Entendeu? De 20 a 30 horas. 20 a 30 horas de SAMU? É, então. O outro rapaz aqui, tipo, faz coisas parecidas com os seus crimes. Parecidas com o seu. Ele pegou 36 horas. Que isso? Puta que pariu, velho. O juiz tá demais lá, meu. Caralho. Porque o senhor tem uns crimes pesados, entendeu? Não vou falar aqui. Entendi, entendi. Se o senhor depois quiser conversar, ativar lá no escritório, beleza? De boa, de boa. Mas isso aí é o quê? Como é que ele vai prosseguir agora? Não, então. Aí eu vou te passar todos os seus crimes. E te passo o valor da... Para começar a dar entrada no processo, entendeu? Então é lá que eu vou te passar todos os seus crimes. Você já sabe todos já. Ah, não sei todos não. Eu quero nem saber dos crimes. Eu quero saber só como é que eu vou limpar isso aí, só. Então, o senhor... Você tem o telefone e ele tem essa internet? Tem, tem. Então, o senhor depois entra ali nessa... O telefone ali no... No jornal do Charmoso News. Tem lá uma notícia lá sobre o meu escritório, entendeu? Tem o cubaninho de desconto lá. Depois tu vê e me fala qual é o código lá, entendeu? Dá a dica aí. De boa, de boa, de boa. Aí tu vê lá. Aí tudo isso aí... Tá 155 mil, entendeu? 135? 85? 85. Que isso, velho. Aí você vê o cubaninho de desconto lá, entendeu? Tá, o código é BCADV, correto? É. E esse código me dá conta de desconto? 20%. 20%? Boa, boa. Então, quanto que eu tenho que te passar agora? Aí tá, 148 mais 2.000, 150. 150, calma aí e tal. Qual que é a sua conta? 167. Diminuiu pra caralho, velho. Vê se chegou aí certinho. Deixa eu ver aqui. Ah, é 150. Não, chegou assim, chegou assim. Aí, agora é só você dar o procedimento aí. Tá, beleza. Quando eu sair aí pra eu fazer alguma coisa, eu já faço. Entendi, entendi, entendi. Eu vou mudar umas viagens aí de Uber aí. Tá, tá um beleza. Aí qualquer coisa coisa aí. Demorou? Não, valeu. Valeu, valeu. Puta merda. Olha a merda que já vai dar, mano. Já foi 150 conto embora. Olha lá, ó. 348. Tá, tive um descontozinho de 30 e poucos mil. Tá safe também, né, mano? Não é ruim, não. Agora é só esperar uma chamada aí, tá ligado? Fazer um Uberzinho, mano. A porra dos caras do PF. Eu vou ter que limpar minha casa, tá ligado? Eu vou limpar minha casa, deixar tudo limpo, tá ligado? E esse carro tem algumas coisas roubadas, mano, dentro. Eu vou ter que tirar essas porra daí, mano. E jogar em algum lugar aqui. Calma aí, rapidinho, velho. Deixa eu só ver aqui, só rapidinho. Olha aqui, olha aqui. Tem brinco roubado. Mano, tem uma lockpick agora que eu vi, velho. Meu Deus do céu. Tirei essas porra daqui, velho. Minha mãe do céu, velho. Calma aí. Trancar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho que jogar essa porcaria fora. Calma aí. Isso aqui não vai me dar só prejuízo, tio. Ninguém tá olhando, ninguém tá olhando. Ninguém tá olhando, tem ninguém olhando aqui. Para aqui, rapidão, tá ligado? Comecei a jogar, mano. Aí só assim, por que você tem uma aliança? Por quê, mano? Essa polícia vem parar. Ah, só que ela jogada aí, mano. Tá ligado? É só um cara do bem. Tá ligado, tio? Já foi embora tudo. Já deixa aqui no meizinho aqui, velho. Ninguém viu nada. Alô, tá me ouvindo? Tô. Tá precisando de Uber? É o quê? Tá precisando de Uber aí? Fala, cara, hein. Acordou a sua voz? Alô, alô, alô. Meu Deus, que celular de bosta, mano. Tá me ouvindo? Meu Deus, a polícia aqui vai ver que eu tô no telefone. Calma, eu só tô olhando, essa polícia. Só tô olhando. Pá, 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 pá. Pega, para esses caras de moto, sua polícia. Isso, vai atrás. Isso. Já enquadrou. Ih, mas dá fuga. Ah, dá fuga, dá fuga. Já era, já era. Ixi. Aquele lá já era, mano. Porra. A polícia foi atrás do cara de novo. Olha lá, lá, lá. Dois polícia. Caralho, cara. Meteu a fugaça. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. Tá. Você tá precisando de Uber aí, não? Cara, realmente eu tô sem veículo nenhum aqui. Então chama o Uber aí que eu vou atender agora, mano. Só chamar aí. Fechou aí, pá. Chega trouxa. Você vai pagar caro pra porra, mano. Eu quero chamar qualquer um, guys. Pra ficar no registro, tá ligado? Então na hora que ele chamar, eu já vou aceitar, mano. Vai, desgrave. Não pede Uber. Vai, 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 vai. Vai. Já aceitei já. Pronto. O barro ninja dos negócios, mano. Esse cara vai se arrepender, tá ligado? Ele vai ficar lá na favela mesmo. Vambora, vambora aqui mesmo. Ixi, é dando fuga. É dando fuga da polícia. Outra porra. Caralho, velho. Meteu o louco, hein, mano. Outra porra, mano. Que isso, velho. Três polícia atrás dos caras da moto. Caralho, velho. Aqui, aqui, aqui. O Bruno vai procurar pela cidade. Seu salário de 1.500 foi depositado. Oxi. Eu nem trabalhei. Opa, alguém chamou o Uber, irmão. Alô, irmão. Vambora, vambora aí, então, mano. Tá, tá de boa, tá de boa. Vou esperar aqui, seu idiota do caralho. Tá atendendo um cara ali e tá metendo o louco, mano. Vou esperar o idiota ali. Mano, eu ganhei salário, velho. 1.500 reais, mano. Caralho, os caras ficam ali só de Uber paradinho, ganhando salário. Bando de safado, velho. Caralho, calma aí, calma aí. Nunca vi Uber ter salário, tá ligado? Bora. Você vai com a mesma roupa que você tava aqui e vai pra cidade, né? Sua mula do caralho. Ué, tá arrancando a blusa. Deixar aqui no carro é o caralho. Já fica assim, a gente vai ficar mais cara pelo tempo que eu fiquei parado esperando. Tá certo. E esse emprego novo aí? Ah, esse aqui é porque a porra do advogado botou, ó, que eu tô querendo limpar a porra da ficha. O advogado colocou que eu sou Uber, mano. Mas eu tenho que fazer pelo menos uma viagem pra ficar no registro que eu fiz um trampo, tá ligado? Então vambora, mano. Onde você vai? Lá na garagem mesmo? É, lá na garagem. Demorou, demorou. Tá com o dinheiro na mão, vou pagar? Não. Tá na compra. Eu já dei transferir, né, mano. Não é de graça essa porra, não. É, tá bem errado. Ainda mais que eu fiquei um tempo te esperando ali naquela parada. Porra, é só tu aparecer que apareci. É, tô ligado, tô ligado. Mas aí, mano, você tá querendo o que é ar-condicionado? Não, fala com a música aí pra nós. A música é o caralho, só botar o que eu quiser aqui. E eu desliguei o ar-condicionado e deixei a janela aberta pra economizar a gasolina. E ar-condicionado vem da gasolina agora? Não, vem não, vem não. Ele fica ligado a favor do vento, tá? Tá que paro, o bicho é burro, hein, mano. Vou cobrar três, vou cobrar seis mil por causa dessa burrice. O que que é? Bala, balinha, balinha. Balinha tem não, mano, tem não. Isso aqui não é venda não, porra. É um carro. Vambora. Porra, eu vou dar nota zero lá no aplicativo. Não quero saber de nota não, tia. A parada é só falar que eu trabalhei mesmo, mano. Se a polícia parar, a culpa é sua. Eu sei que tá mandando eu ir rápido. Meu Deus, pior que o calopio dirigir, né? Pronto, mano, chegamos aí, velho. Ficou quanto isso aí? Cinco mil. Cinco mil, caralho, porra. Cinco mil, fi, ó. E o tempo que eu fiquei esperando lá? Você tá de sacanagem mesmo, porra. Cinco mil. Ah, cinco mil, fi, cê é louco. Qual que é a tua conta? Ah, vinte e cinco aí, mano. Tá louco, fiquei tempão lá te esperando, fi. Vem com esse papo, não. Precisa de Uber, cabelo branco. Tem gol aí, cinco mil? Mete o louco não, velho. Mete o louco não. Cê mandou quinhentos, mano. Falta quatro e quinhentos aí. Mano, a primeira chance que eu te ver, eu vou te ganhar. Valeu, 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 irmão. É nóis, velho. Valeu pela viagem aí, velho. Vê se esse cara aí tá querendo Uber aí. Esse cara aí do lado aí, mano. É, irmão, pega Uber com esse cara não, que ele rouba, cara. Você não pega não, ó. Rouba o caralho, mano. Rouba o caralho, mano. É justo, foi justo. Foi justo. É nóis, velho. Aí, valeu pela dica aí, mano. Valeu pela dica aí, tô conseguindo ganhar uma grana boa aqui com o Uber, velho. É, mano, tu vai dar uma graninha boa. Meu Deus, cara, ele acabei de trazer ele aqui, velho. Cinco mil reais, velho, tá safe. Ô, ô, mano. Tá bastante. Hã? Aqui, eu e o mano aqui de cara aqui, a gente abriu uma empresa. Hã? 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 A gente vende em casa e veículo parcelado, sabe? Cê vende em casa e veículo parcelado? Sim, sim. Ih, eu conheço. Eu acho que é a jantagem, mas ele não tá falando aqui, não. Tudo é da lei, pô. Tudo é da lei. Qual o carro que cê tem lá, massa? Quero um carro que abre as portas pra cima ou aquela BMW lá atrás, cê tem? Qual BMW? Aquela que tá parada lá atrás lá, uma azul. Vixe, aquela lá é do cara aqui, ó. Então, pronto. Cadê? Vende ela. Você não tá falando que vende tudo? Não, mas não de bitcoins. Ah, então cê não vende em nada. Cês viram o que? Concessionária? Não, pô. Concessionária não vende carro parcelado. Hã? Sei lá, mano. Sei lá, mas tô safe aí. Não, né? E esse cara parado no meio da rua, eu posso passar por cima? Quero, mano. Ali, tem um cara parado ali, mano. Eu acho, velho. Ele tá em nada. Ele tá em nada. Tá doidão. Parece um zumbi, velho. Ah, valeu. Quem quiser Uber aí, mas vou dar um toque aí, velho. O cara aí também é, também, mas faz o quê? Dá uma propaganda aí no Twitter, rapaziada. Sempre chama. Ajuda aí. Pode crer, pode crer, velho. Depois fala propaganda aí, é nóis. Sim, o S-Fox aí corre bastante ou não? Corre, corre. Acabei de trazer um cara aqui em um segundo, praticamente. O cara tava lá em cima do norte. Ele pega quanto? Pega quanto? 408. Pô, não sei. É louco. É, mano. O carro é rápido, mano. Deixa eu ir ali, velho. Valeu, valeu, irmão. Tá saindo quanto? Um desse? Tá saindo na sua mão agora pra você. 400 mil, velho. Vendo agora. Eu não tenho essa mão. 40 mil, doido. Pode crer, pode crer, irmão. É nóis, então. Ah, tamo junto. Valeu. 400 mil. Paguei 60 mil na porra do carro, velho. Mano, eu gostei, mano. Acho que eu vou pegar mais um. Aquele ali é idiota. Ele me pagou porque é da favela. Agora eu quero saber se o cara vai me pagar mesmo. É um cara normal que não é da favela, mano. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar um normal. Aí, aí. Aceitei um. Aceitei um, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir agora, tá ligado? Vamos ver pra onde que ele tá querendo ir, né, mano? A polícia, a polícia. Não vai querer me parar, não. Isso, a polícia. Vai embora. Isso. Vamos ver aqui, pá. Vamos chegar num cara aqui, né? O cara tá precisando de atendimento nosso, pá. Cadê? Cadê o irmão aí, mano? É Uber? É Uber, irmão. Bora. Bora. Onde você tá querendo ir, irmão? Rapaz, eu preciso ir ali numa garagem aí, pegar minha moto. Tô meio engessado, mas vai assim mesmo. Preciso trabalhar. Não pode parar, não. Rapaz, você vai pilotar com gesso, mano? Rapaz, eu vou dar um jeito, mano. Vai, me leve lá. Eita, rapaz. Cuidado aí, mano. É só cair na garagem aqui embaixo? É. Pode ser. Pode ser. Puta que pariu. Esse cara me chamou pra mim, né? Não, não. 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 Eita, rapaz. Aí é osso, hein, mano. Tá bom. Aqui na do lado mesmo, né, velho. Esperar o sinal aí, porra. Vai, vai lá. Porra, três vezes assaltado aí é muito, mano. Aí é osso, né, mano. Não vou cobrar 5 mil do cara não, tá ligado? Mas é isso mesmo. Quanto ficou? Falta a sua coisa que eu pago. De boa, mano. Ficou R$3,500, mano. Eita, porra. Pode parar. Pega o seu PayPal, mano. PayPal 25 aí, mano. É porque tipo assim, tá ligado? A distância é curta, mas o mais curto é o mais caro, tá ligado? Porque a gente vem de lugar longe, mano. E aí a gente chega até ali e a gente vem até aqui, tá ligado? Mas R$3,500 é um valor justo, mano. Tá ligado? É o valor aí que os caras ficam cobrando mesmo. Seu PayPal é R$25, né? É, irmão. É R$25, mano. Aí, porra. Apaga aí logo o caralho. Tá dando errado aí, mano? Aí. Não, deu certo, deu certo. Pode ficar de certo. Valeu, valeu, irmão. Valeu aí pela GTI, irmão. É nóis. Valeu. Trouxo do caralho. Aí, eu falei que ia ganhar 10 mil com duas viagens. Ganhei R$9,500. Tá safe, né, mano? Duas viagens assim é R$9,500, mano? Ah, eu acho que tá tranquilo, mano. Pô, o cara me chama lá da casa do caralho. Eu chego ali e o cara quer andar 10 metros, mano. Mas você é mais naquele lugar, tio? Isso aí é louco. Vou ficar perdendo prejuízo assim, irmão. Deu um cortezinho. Agora a gente vai voltar pra favela aqui, mano. Eu vou tentar passar um trotezinho. Não vou sair do carro, ó. Não dá pra me ver. Então eu vou tentar comprar alguma coisa pros caras aqui, velho. Será que eles conseguem cair, mano? Eles não são tão burros assim, não, né, velho? É impossível. Os caras tão aqui vendendo, se liga. E aí, mano, tá tranquilo? Ah, eles vão reconhecer, mas eu tô... Tá vendo que eu tô forçando a voz, velho? Deixa eu ver aqui, mano. É, mano, cês tão vendendo droga aí, velho? Abaixa o vidro aí, abaixa o vidro aí. Tão vendendo droga aí, mano? Meu carro não baixa não, velho. Não, abaixa... O cara tá passando mal aí. Não baixa o vidro não, velho. O carro aí, tio. Eu quebro o vidro, então. Não, 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 mano. Tô só querendo comer uma droga aí, velho. Mas não tem como eu vender droga se eu não te enxergo, entende? Desrespeita aí, pô, desrespeita aí. Desrespeita o quê, mano? Só quero a droga, velho. Seu trouxa do caralho. Já entrou no carro e achou que era ladrão, né, seu cabaço. Calma aí. Caralho, cara, já entrou dentro do meu carro esse cabaço da p***, velho. Deixa eu gostar aqui rapidão, mano. Vou botar o uniforme. Dá os quatro ali, mano. Eu tava querendo, sabe, fazer o quê? Roubar uma casa, mano. Com aquele cofre ainda, velho. Porra, aquele cofre, mano. Mas eu tô limpando, tá ligado? Tô limpando minha ficha, velho. Vai ficar ruim isso, velho. Se eu for pego, vai dar ruim pra caralho, filho. Que foi o que você perguntou? Eu tava na rua, Bray? Tava na rua, tava na rua. O que que é? Tem pouca, tem pouca, mano. Tem muita não, tá ligado. Eu achei que tem pouca. Eu acho que tem pouca. O cara tava dando fuga e tinha quatro ou seis carros da polícia atrás dele. Acho que tem pouca. Tava tudo lotado, mano. O real, velho. Tava tudo lotado. Tinha helicóptero da PF, tá ligado? As polícia daqui é meio estranha, não é não, velho? PRF é pra tá na estrada. O cara tava na cidade dando volta. Mano, PRF tava lá na cidade. PRF é investigação. Os caras ficam querendo atrás de cara dando fuga. Eu não sei, mano. A polícia militar é o quê? É um segurança da polícia deles? Não, é guarda de trânsito. Deve ser guarda, não. Deve ser a segurança particular da polícia federal e a PRF, deve ser. Deixa eu te perguntar pra vocês aí, mas vocês não estão afim de pegar uma casinha, não? Aonde? Ué, mano, tem que pegar e roubar, cara. Não é comprar, não. Ah, tá, cara. Bora. Não, onde? Mas aí, tem só um problema, tá ligado? Eu não posso ser pego, não. Não, não posso não, porque eu tô limpando a paradinha aí, né, velho? Ah, pô. Se tinha quatro carros atrás de um maluco, imagina nós, mano. Vamos fazer o seguinte, tu vai no piloto e assuma a responsabilidade. Nada disso, mano. Lógico que é, afinal, depois tu vai ter que comprar mais. Do jeito que tá, de planejar um bagulho de tal. Boa dia, taser. De boa, de boa, de taser. Isso aí, mano. Vai lá. Vamos guardar a arma aí, velho. Mano, isso aqui não pode dar ruim, não, velho. Meu Deus do céu, velho. Tem placa aí, mano. Só pegar no baú lá. Nossa, mano. Deixa eu dar um cortezinho aqui, gás. Se a gente ficar pronto, a gente já vai direto pra esse negócio, sem enrolação, velho. Tá, mas lá, a gente não abre casa. Tô vendo que essa porra vai dar ruim, velho. Ih, tem que comprar lockpick, né, velho? É. Agora é o seguinte, a gente sai aqui, pá, a polícia para. O que a gente tem não dá problema ainda, né? Taser. Eu tenho uma taser. Tá de taser? Taser não é dar fudido, não. Taser tá fudido, mas taser é segurança patrimonial, não é não? Não, mas não sai pra aqui, não. Tá lá por trás, tá lá por trás mesmo. Mas dá muito problema, taser, mano? Dá muito? É quase um ar. Dá, dá prisão também. Que isso, mano. Acho que dá mais ruim, tá ligado? Se eu der fuga, não dá, não? Dá a mesma coisa. Dá a mesma merda. Caralho, mas aí que tá. Se eu parar, vocês se fode. Eu fico de boa. Por quê? Você tá sem taser, né? Eu tô sem nada, tá ligado? Então vamos deixar as paradas ali, pô. Não, não, mas aí que tá. Tem que ter alguma coisa, mano. Machado, tá ligado? Só vai. Eu tô com a machete aqui. Acho que não dá problema, não. Vambora, mano. Só bota o cinto aí pra não dar ruim, mano. O carro tá clonado. Qualquer coisa a gente fala aqui, a gente... E como é que eles vão saber que o carro tá clonado, irmão? Ó, qualquer coisa vocês tiram as máscaras aí. Você vai ter que dar fuga, pô. Eu vou dar o caralho, eu vou entregar vocês, mano. O carro tá clonado, pô. Tá fudido. Tá clonado aí, mano? Eu tô sendo ameaçado com o taser, mano. Ah, tá. Vem com esse pau, velho. E aí, irmão? Beleza? Tranquilidade, pô. Só quero dar um oi, pô. Vou roubar o cara de taser, foda, hein. Agora a gente vai voltar e pegar ele. Ele tava correndo na nossa direção, pô. Cadê ele, cadê ele? Já abaixa o vidro aí. Olha ele aqui, olha. Mas quem tá com a taser? Pera aí. A gente. Fala aí, irmão. Parou, filzão. Quer ajuda aí, mano? Quero, mano. Quero, por favor, mano. O que você tá precisando aí, tchan? Irmão, tô perdido aqui no meio do nada, mano. Perdido no meio do nada, caralho. Os caras aí vão te ajudar aí, mano. Passa o celular pra ele te botar no radar aí. Passa o celular aí, a parada aí, mano. Passa o celular aí, ele vai te ajudar, meu. Tome o quadrado aí, vai, seu trouxa. É, passa as paradas aí, porque aí, mano... Passa o bagulho aí, mano. Eu tenho filho pra cuidar, moço. Então passa tudo logo, mano. Só sem acordar tempo aí, mano. Vai logo vocês dois também, mano. Tem uma arma lá mesmo, vou contar pra você lá. Pega aí, rouba do cara, mano. Pega aí, pega aí. Caralho, meia hora, porra. Passa tudo, tipo, vai, vai, vai. Passa pros caras aí os negócios que você tem, mano. Ah, cacete, mano. Pra te ajudar, é, pra te ajudar, porra. Agora você tá perdido mesmo, porra. Aí, ó. É nóis. O cara, o cara tá... O que que o cara tira? O celular e o garrafo vazio. Ah, o cara tá perdidão mesmo, hein, velho. Eu vou jogar por aqui. Puta que pariu, velho. Eu vou jogar por aqui. Eu vou jogar por aqui desse meio aqui, que ele já vai... Ah, tá ligado, mas eu sei onde que tem o local. Isso aqui já vai ser que ele não pode, né? Porque ele não tá com o celular, mas... Ah, mas você sabe, né, que o cara pode, né? Porque mesmo ele não podendo, ele pode. Mesmo ele não podendo, ele não pode, mas pode. Pode, pode. Por aqui nunca tem polícia. Eu acho que não vai dar ruim, não. Calma, calma. Por aqui... Não, por aqui eu vou sair lá na frente. Onde tem uma casa aí? Vamos procurar uma casa aí. Tem uma casa aqui, ó. Vou ter que... Vou ter que quebrar a esquerda aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou ter que quebrar aqui. E virar aqui, ó. Nessa ruazinha pra descer lá. Ou vai, não. Não, vai, não. Vai, não. É por aqui, é por aqui. Relaxa, tem pouca polícia. A gente não dá... Tá, tem pouca, tem pouca, tem pouca. Eu tava na cidade lá agora, pô. Eu só vi só 4L. 38 viaturas só. Não, eu acho pouco. Tá safe, tá safe, né? Você que tá dando fuga aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora eu tô lembrado. Mano, essa casa tem que ter de... Nossa, velho. Vou roubar ela. Eu só vou dar um aviso pra você aqui. Tem pessoas que pegam aí o carro e não soube dirigir. Esse carro em 5 segundos pega 100km por hora. Não, não, não. Eu sou piloto, pô. A parada é a seguinte. Não, é na hora da curva. Não acelera com esse carro na hora da curva, não. Ah, pode crer, entendi, entendi. Ainda mais no morro, aqui na terra, não é legal não. Em 5 segundos ele pega 100km por hora. Ciência. Ó, essa casa é roubável, tá ligado? Essa daqui, ó. Então o que a gente ia fazer, mano? Desliga o farol aí, desliga o farol aí. Tá desligado. Dá pra gente roubar isso, não, não. Bota no beco aqui, ó. Ali no beco, aqui pro lado. Qual beco, beco? Que bequinha aqui? Aí, ó. Entra de ré aí. De boa, de boa, de boa. Qualquer coisa a gente vai pulando tudo. Aí, aí. Fica aqui, fica aqui, ó. Eu vou lá, pá, ligado? Eu vou pegar essa porra desse coisa agora, esse cofre. Se eu falar assim... Eita porra, você tinha que quebrar o vidro aí não, mano. Se eu falar assim... Corre, mano. É pra correr, tio. Oh, é melhor alguém ficar no piloto já, hein, mano. Não é eu pilotar, não. Tá, mas é pra correr e deixar o seu? Não, correr e deixar o seu. Caralho, mano. Fica tudo no piloto, tá ligado? Você é o dono do carro. E aí, assim que eu pegar o cofre, a gente já entra no carro e vai embora. Vai. Vai, já vou ir lá, hein, mano. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Vambora, vambora, vai dar certo Vai dar certo O meu Deus já tá coçando aqui pra fazer a cena dessa parada Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, pá Já entrei na casa Mano, eu vou dar uma olhada aqui que o cofre pode mudar de lugar, né Os caras roubam muito essa casa, véi O dono deve ser muito palhaço Deixar no mesmo lugar sempre, né, véi Pô, uma pergunta, vai Será que o dono dessa casa é idiota? Ele deixa o cofre sempre no mesmo lugar? Caralho, todo mundo sobra esse lugar É, na real, ele nunca teve prejuízo comigo Porque eu nunca consegui roubar esse cofre Mas vai que alguém já conseguiu, mano Caralho Realmente o cara nunca teve prejuízo comigo, véi Agora vai dar, agora vai dar É essa a parada aqui, véi Ah, qual é, mano? Cadê o cofre, mano? Pô, mano, acho que mudou de lugar Porque o cofre não tá aqui não, véi Ah, então ele foi esperto e trucou o cofre Calma aí, eu vou procurar esse cofre, mano Tá em algum lugar aqui, calma aí Ah, cola Eu vou procurar aí e depois navegar outra, pô Eu acho até melhor a gente nem tentar roubar essa casa e ir pra outra, né, véi Pode ser Mas você sabe onde que tem outra casa por aqui? Nunca roubei Tá, vamos pra outra casa, calma aí, mano Eu vou tentar achar outra casa aqui Onde que tem outra, véi Eu lembrava que tinha outra por aqui, véi Cara, deixa eu dar um profil aqui Tu não sabe nenhum se ele pelo menos deve ter trocado de dono e o dono deixou mesmo o cofre no mesmo lugar? Cara, eu sei que naquele condomínio lá perto da Escócia também tem, mano Vai arriscar pra ir pra lá? Ah, podemos Lá é arriscar É embaçado Lá é embaçado pra caralho, mano Eu acho que daqui pra lá já vai tomar enquadro É, vai pegando caminho, nada a ver, mano, tá ligado? Mas eu acho que já vai dar ruim, mano Puta que pariu, véi Que foda achar as casas que dá pra roubar, hein, mano? Salca a louca que tu sabe de cor, senhora, mano? Problema é esse nenhum aqui, hein? Esconde esse carro, mano Esconde lá pra trás, véi Vai lá, vai lá, vai Calma, calma Ah, as casas eu sei já Mas aí, você tem que esconder o carro, mano Aí eu tenho que saber onde que tá, porra, vai Vou saber onde que tá o carro, não vou correr igual um idiota, mano Que isso, cara, não, né? Vambora, vambora, vambora Acessa daqui, aquela lá não deu, guys Aquela lá tá sem coisa Ó, tá vendo onde nós estamos aqui, né? Safe Entrei Mano, eu vou só... Você não tem como pular o arbusto, tá? Tá ligado, tá ligado Calma, deixa eu ver se eu acho o cofre aqui, mano Se eu não achar o cofre nessa casa, eu já vou em outro Quero o cofre Aqui tem um baú Safe Acho que era pro cofre tá aqui, já visto Ó, não tem cofre nessa casa Vou pra outra casa, calma aí Vou pra outra casa, fi Que que se dane, tio Achei o cofre, achei o cofre, hein, mano Fica esperto aí, hein Fica certinho aí, fi Mas eu acho que vai dar certo agora Já sou do experiente aqui Calma aí, hein Porra, você já fez as 20 casas Você não vai acertar o cofre? Ah, mas nunca tem cofre, mano Agora eu que eu achei ele, fi Reza aí, reza aí, reza aí Agora eu não consegui falar não Calma aí Vambora, vambora, vambora W, S, A, D, espaço W, A, S, D, espaço 5, 5, 5, 5 Onde tá? Onde tá? 5, 5? Não tá parado 5 5, 0, 9 5, 0, 9 5, 0, 9 5, 0, 9 5, 0, 9 Tá aqui Ué, que que? Ah, nem ferrado não, mano Não apitou não Ah, qual é, mano? Olha isso aí, véi Porra, 5, 0, 9 Tava lá certinho Aí eu fui em cima E virou outro número, véi Aí meteu louco, mano Caralho Consegui, consegui, consegui Vambora, vambora, vambora Calma aí, calma aí Consegui, consegui Vambora, vambora, vambora Conseguiu, caralho Vambora, vambora, vambora Cadê vocês, porra? Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vai, 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 vai Vai, vai, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Isso, isso, isso Por aí é melhor, por aí é melhor Vai, vai, vai Vai, 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 vai Caralho, falei que ia conseguir, porra Pegou o que nessa Vai, vai, vai Peguei, fui Calma aí, já vou ver Já que eu peguei Se eu peguei as parábolas Botei na mochila Vira esquerda Olha na frente aí Na frente aí Vira esquerda agora Só embora, só embora Vai, 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 vai Eu apressou nos caras Tá acontecendo porra nenhuma Tá ligado Nem chamou a polícia Vai, 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 vai Deixa eu pegar não, velho Tem coisa aqui Ele tá tentando ver o Corp ainda, velho Vixe, velho Coisa pra caralho, mano Não sabe que vinha muita coisa não, velho Tem anel É, brico Veio dinheiro sujo Tá, porra Esse cara guardava joia tudo lá dentro, mano Vai, vai, vai Só faltou vir pistola, mano Tem uma vez que tem pistola, velho Que inteira Será que vem também? Vem, esse cara falou que vem Uma Five ainda Caralho, vem Five Seven dentro? Mano, você é louco Vai, tio, vai, tio Tem uns caras que pegam e vêm na favela Mender panela, velho Boa, caralho Esse aqui é bom, mano Bando de trouxa O OB foi porra nenhuma, velho Caralho Vai, caralho Aí, isso, isso Vai por aí, vai por aí Vai, desce Safe, safe, mano Acho que aqui ninguém vai pegar não é Não é impossível, velho Ah, a chance é 50% 25% Vai, 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 vai Cara, aí tem que fazer mais essas coisas aí, mano Que deu ruim, velho Pô, tenta marcar uns caminhos pra gente pegar pela terra Pra entrar por trás da terra Pode crer, não Pode ir, pode ir, pode ir, boa Você vai entrar lá no aeroporto Olha o aeroporto, GG Já, já Só reto, só reto Ó, deixa eu contar as coisas que eu peguei aqui, ó Ó, anel Peguei 12 Colar 5 É, tem que ir lá na outra Brinco 12 Também E dinheiro sujo 16,500 É, somando tudo vai dar uma grana boa, tá ligado Tá bom, tá bom Acho que vai dar uns 30 mil Boa, boa Vai achar uma grana boa Deve dar mesmo Não tem um porra nenhuma disso Guardar até parar de voltar, mano Voltar, mano Tá arriscado, mano Será louca Por isso você vai ficar lá em cima daquele lugar há muito tempo, velho Não, voltar em outro lugar, pô É, mas é que tá Onde que tem outro lugar, filho Só sei aquilo lá, velho Deu calor, agora A gente tem que esperar agora o cara Encher o próprio copo de novo É foda Aquelas casas todas acho que dá pra roubar, mano Deve ter cofre pra caralho lá, filho Mas tá safe Boa, boa, boa Ai, ai Boa, porra Porra, porra, boa, caralho Boa 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 Nenhuma, deu em nada Boa, boa Ah, cara É isso aí, galera Espero que você gostar do vídeo Deixa o like Compartilha Deu bom porra nenhuma Aquele cofre do caralho Mentiroso, mano Aparece os números Depois some, velho Ah, pra cada porra Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui, mano Tchau 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 Tchau